Encarnar um grupo aqui da cidade, a nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e que o nosso objetivo é trazer mensagens que visam seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 81 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. E conto também com sua inscrição. Ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. No vídeo anterior a gente viu uma mensagem maravilhosa de Haroldo Dutra Dias sobre a transição planetária. Quem não assistiu, recomendo. Hoje vamos mudar um pouquinho o foco e explorar a grandeza de um personagem marcante na literatura espírita. E o personagem principal no filme Os Mensageiros, que vai indo muito bem no cinema, sendo assistido por mais de um milhão de pessoas. Vamos conhecer um pouco melhor a história de Aniceto, do livro Os Mensageiros, psicografado por André Luiz através de Chico Xavier. Aniceto é um personagem que brilha nas páginas de Os Mensageiros. Ele é um espírito dedicado e sábio, que guia André Luiz. E Aniceto é um instrutor no Ministério da Comunicação. Ele trabalhou algum tempo na regeneração e depois em tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio. Seus esforços o levaram à importante função de instrutor na comunicação, onde André Luiz aprendia novas lições. Sua grandeza se revela em suas ações e ensinamentos mostrados em diversos trechos do filme e do livro. Aniceto é uma fonte de sabedoria para seus alunos. Ele os orienta, esclarece dúvidas e oferece conselhos valiosos. Sua presença transcende as páginas do livro, inspirando-nos a refletir sobre as nossas próprias jornadas espirituais. Vamos conhecer um pouco melhor a história desse sublime trabalhador. Conto com seu like, inscrição, para continuar trazendo mais histórias como essa. Bom, para entender a grandeza do espírito Aniceto, é importante conhecer o trabalho. Iremos ler alguns trechos do livro, intercalando com imagens. Fique comigo até o final e vamos mergulhar nessa história. Bem, lá no capítulo 3, descreve o que é o Centro de Mensageiros. Vamos ver. Tobias conduziu André Luiz até o Centro de Mensageiros, no Ministério da Comunicação. Ele ficou deslumbrado com uma série de majestosos edifícios que compunham a sede da instituição. Ele descreve da seguinte forma, abre aspas. Parecia-lhe que encontrava algumas universidades reunidas, tal enorme extensão deles. Pátios amplos, arvoredos, jardins e o centro é muito vasto. E ali estava apenas a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e a preparação em geral. André Luiz fica maravilhado com o local e faz uma pergunta inusitada. Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntou Curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu. Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio, simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Esse serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais, em quantidade considerável, habitados pelo nosso centro de mensageiros. Mas são muitos raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa. Outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia. É esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Bom, incrível, né? Nós vimos no filme o difícil trabalho dos mensageiros. É preciso que muitas coisas deem certo para que se estabeleça um ponto de recepção das mensagens. Não só os centros espíritas e os médiuns, como vimos no filme, Mas escritores, cineastas, roteiristas, sacerdotes de todas as religiões, enfim, são todos mensageiros em potencial, preparados nas fileiras do Ministério das Comunicações de todas as cidades espirituais. Essa é a importância dos mensageiros. Provavelmente muitos que se dedicam no trabalho de difusão da espiritualidade, provavelmente aí saíram desses locais no plano espiritual. Mas voltando à grandeza de Aniceto, está intrinsecamente ligada à sua evolução espiritual. Ele representa a busca constante pela melhoria, o desejo de aprender e crescer, o trabalho, a fraternidade e o auxílio são marcas desse espírito. Aniceto demonstra uma compaixão infinita. Sua disposição em auxiliar outros espíritos em suas dificuldades revela sua natureza altruística. Ela nos inspira a cultivar a compaixão em nossas próprias vidas, como vimos no filme. Vamos ver um trecho onde André Luiz traz algumas revelações sobre o trabalho dos mensageiros. Vamos ver. Aniceto vivia ao lado de cinco amigos que lhe foram discípulos na terra. Em edifício confortável, encravado entre árvores, frondosas e tranquilas. Aniceto aparentava a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Ao aceitar a inscrição de André Luiz, o instrutor resumiu, em poucas palavras, as atividades de seu departamento. O serviço ali é variado e rigoroso. Só se aceita cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Todos se comprometem a calar toda espécie de reclamação. Além dos colaboradores ativos, Aniceto tinha um quadro suplementar de auxiliares, com 50 lugares para aprendizes, com três vagas no momento. Pessoas das mais diferentes profissões formavam o quadro de aprendizes e cada uma era aproveitada na sua especialidade própria. Como vocês viram aí, os mensageiros são compostos por diversas pessoas de diferentes tipos de qualidades e técnica. Porque a diversidade das missões são muitas. Como eu falei, escritores, roteiristas, comunicadores em geral, todos são mensageiros em potencial. E, no entanto, meus amigos, como disse antes também, e como vimos no filme, alguns mensageiros se esquecem de suas missões ao reencarnar e se perdem nas ilusões da matéria. Sabendo disso, a espiritualidade não envia apenas um mensageiro para determinada missão, e sim centenas ao mesmo tempo, todos com o objetivo de edificação espiritual da humanidade. Se um falhar, haverá outros prontos para assumirem a missão. Isso foi revelado até para o próprio Allan Kardec. Mas em diversos momentos, tanto no filme como no livro, é demonstrada as faculdades espirituais de Aniceto. Ele compreende a transitoriedade da matéria e foca na construção de valores espirituais duradouros. Em momentos importantes, ele mostra como os mensageiros deveriam fazer para atravessar as densas paragens da crosta. E demonstrou também diversas habilidades, como por exemplo, a bilocação, que é a capacidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Por exemplo, no capítulo 15, A Viagem, Aniceto, Vicente e André Luiz estão em um vale de trevas, zona de influências das mentes humanas. Aniceto dá uma prova de sua humildade e grandeza espiritual. Diz o seguinte, vamos lá. Mas o que é isto? Perguntei admirado da profunda modificação do ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamos-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar, desde logo, a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos e milhares de irmãos abnegados a que se votam a missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma, escassei o amparo divino. E nesse instante, chegamos ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. No solo, desenhava-se trilhas diversas, a maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo. Sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamos-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao eterno os nossos profundos agradecimentos. Em voltos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz. Luz que se radiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto que se mantinha de pé a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente. Muito bem, meus amigos. Agradecemos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Mais adiante nessa jornada pelas trevas, ele demonstra imensa humildade. Diz o seguinte. Procuramos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados. Não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. E, obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam no corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa. A ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos a longe um grande castelo iluminado. Bom, como vocês podem ver, Aniceto não ensina apenas com palavras, mas também com seu exemplo. Sua conduta reflete seus princípios, mostrando-nos que a verdadeira grandeza está na prática do bem. Ao explorar a grandeza de Aniceto, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas. Quais são os valores que buscamos? Como podemos contribuir para o bem coletivo, assim como faz Aniceto? Bom, amigos e amigas, Aniceto não é um personagem literário. Dejamos lembrar que Os Mensageiros é um livro psicografado. Sendo assim, ele é um espírito vivo e fonte de inspiração e sabedoria. Que suas virtudes nos motivem a trilhar um caminho de evolução espiritual. E agora convido a todos que ainda não leram Nosso Lar e Os Mensageiros, que essa é a hora. Vou deixar um link aí na Amazon para a edição especial, boxe com os dois livros e vai junto um pôster do filme Nosso Lar 2 e Os Mensageiros. Link fixado nos comentários. E se ainda não assistiu o filme, não perca tempo antes que saia de cartaz. E quem quiser contribuir com o canal, poderá tornar-se membro. Eu muito obrigado a todos os amigos e colaboradores. E você aí, o que vocês acharam disso tudo? Compartilhe conosco, deixe aí seus comentários. Dê um like se gostou do vídeo. Não esqueça de se inscrever para mais conteúdos aqui no nosso canal. Temos outros vídeos nos cards ao lado. Tem tudo a ver com o tema. Espero vocês na próxima conversa. Namastê. Muita luz para todos. E até a próxima. Tchau.